Opa e aí gos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e hoje eu trago aqui pra vocês mais um vídeo de Roblox Tóquio Número Antes de começar esse vídeo aqui não esqueça de deixar o like que eu vou dar a dica pra vocês de como conseguir a nova Kakujo Ou melhor, como você se transformar na semi-coruja mais rápido possível Muita gente fica perguntando, Sky como é que você conseguiu tão rápido? O que você fez? Double XP, sei lá o que, blá 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 Galera, é o seguinte, Double XP ele não interfere no seu RC, tá? Só pra informar pra vocês O RC não vai interferir no seu Double XP não Então, vai embora É o seguinte, ele não vai interferir nesse caso aqui não E o que você tem que fazer? Se tem Double XP ou não, você consegue pegar o coruja nesse caso de um jeito rápido Mas você tem que fazer o seguinte Tá vendo esse NPC que fica aqui no canto, igual da última vez que eu falei pra vocês? Então, esse NPC aqui é um SPAW Então, é o seguinte, esse é o SPAW mais, um dos mais fáceis que tem pelo fato de ele ficar aqui no cantinho escondido Mas tem uns outros SPAW perdidos Deixa eu só ele mesmo aqui pra conseguir mostrar pra vocês o SPAW Tem um outro SPAW que fica nesse mesmo lugar Tem um outro SPAW que fica, não, deixa eu se transformar no coruja Pra você não ficar coruja, vai vir alguém atacar aqui Beleza É que é muito ruim o dia dela, ele é muito gigantão Enfim, tem um, aqui ó, tá vendo? Aqui é um outro SPAW Então, tipo, isso é muito bom Porque aqui é mais escondido ainda, entende? É mais escondido O que que você pode estar fazendo? Você pode estar ficando aqui, ó Nesse cantinho aqui Só eliminando, entende? Só eliminando e farmando Assim você consegue RC Porque, ó O membro da... E aqui tem outro, hein? Aqui perto do outro Então, esse aqui é um dos lugares que você mais consegue Porque aqui no cantinho tem outro E eles também agram se você ficar aqui Entende? Então, acaba vindo dois te atacar E você consegue eliminar os dois Isso quando o NPC não fica bugado, né? Porque ultimamente eles só ficam meio bugados Mas como pode ver Ele acaba puxando dois NPCs de uma vez E isso é muito bom Então, aqui é um dos melhores SPAW que tem Pra você estar ficando ganhando RC Lembrando que CCG, ele dá 50 E membro da... Da Alguiri Se eu não me engano, ele dá 200 Vamos ver É, 200, viu? Tá com 800 Fui pra 17 mil Ele dá 200 Então, você ganha 50, 200 O humano também dá 50 RC Alguiri é o que mais dá E pra você ganhar mais que isso Você já tem que eliminar players Que daí dá mais Acho que dá 400 Se eu não me engano Então, essas são as únicas formas Só que eliminar players Você sabe que é complicado Tipo, a não ser que você tenha um amigo Que deixe você ficar eliminando ele Então, assim você vai conseguir fazer Vai, tipo, farmar muito rápido Se você tiver um coleguinha que faça isso Ou se você tiver dois computadores Não sei Se tiver algum jeito de jogar duas contas Aí vai ser um jeito mais fácil Acredito eu Mas, enfim Não sei Mas é assim que eu faço, sabe? Eu gosto de ficar Normalmente Normalmente Eu gosto de ficar Aqui, ó Eu gosto de ficar aqui Nessa parte aqui Pelo fato que eu te falei Que vem dois NPCs Como eu já tô mais forte Eu não levo dano Então eu consigo Tancar os dois facilmente Porque eu não levo dano algum Tipo, eu levo danozinho Que minha regen É suficiente pra regenerar Então, na teoria Eu sou imortal Eu sou imortal Quando esse NPC ficar me batendo ou não Eu não vou perder, entende? Então, tipo, eu sou imortal Então eu consigo O que eu fico fazendo é isso No começo, quando eu era mais fraco Eu ficava aqui, entende? Eu ficava nessa parte aqui Eu ficava aqui bem de boa Bem tranquilo Suavão De boa Bem de boa mesmo E se você for membro da CCG Também pode estar fazendo isso, tá? Membro da CCG Pode também estar fazendo isso Que é a mesma coisa É pra você ganhar RC Essa é uma dica pra você Ganhar RC mais fácil Então essa seria mais fácil O sobre os atributos, mano Que vocês ficam me perguntando Eu vou explicar pra vocês Mas isso se vocês quiserem Que eu explique É claro Caso vocês querem Que eu faça um vídeo Explicando sobre Quais pontos que serve Pra quem que serve Cargo da ponta Onde que é o melhor focar Vocês deixem aí nos comentários Que eu vou estar Explicando pra vocês, beleza? Pode ter certeza Que eu vou explicar pra vocês Eu já vou Bolar esses caras aqui Já vai embora, meu parceiro Já vai embora Só esperei o cara Lanchar o outro ali E já lanchei ele aqui Já foi embora Vamos ver se tem Alguma coisa interessante aqui Já que tem hoje Alguns membros fortes aqui Vamos dar uma olhada Vamos ver hoje O servidor tá meio Tem pouca gente Mas acho que entendo Porque o servidor de ultimamente Tá meio lagado E isso atrapalha Querendo ou não Já foi todo mundo embora aqui Já foi aqui embora também Já vai embora todo mundo aqui E já foi embora Olha o cara correndo ali Fala amigão Fala amigão Oi, oi amigo Oi Que cara também Esse cara me atacou Olha, malu Ele é maluco Ele é maluco Ficar me atacando assim Na frente Na cara dura Tirar a print Tirar a print Quem quiser Tá tirando print Quando eu estiver gravando Mano, é só vir Que tirar Não ligo não Mas enfim Hello Hello pra você também Oi, oi Oi, oi Eu sou você Você é eu, rapaz? Sabia não? Eu conheço você? Não sei Acho que sim Oi, oi Ai, ai, mano Deixa eu transformar aqui Eu tenho que tomar cuidado Você vê isso Pela rapidez dele aqui Ele é muito mais rápido que eu Tá vendo? Ele é muito mais rápido que eu Só que você viu que ele me atacou E não me deu dano Por quê? Porque ele é só focado em speed E eu sou focado brutalmente em força Eu tenho muita força Só que o problema É isso Olha a velocidade desse cara Esse cara corre demais, mano Olha isso Não tenho que confiar Mas eu vou O speed O speed O cara é focado Dérrimo em speed Olha lá Viu, falei Mano, speed é bom Speed é uma coisa muito boa Mas enfim Essas seriam as dicas que eu dou Já tem uma dica aí Speed Speed é algo muito bom Também desenfocado Mas vem de você Se você gosta de focar speed ou não Aí é escolha de cada um Mas pode ver Dá pouco dano Mas é bom Esse cara é forte Peraí que tem mais gente batendo Esse cara é forte Só que ele é mais focado em speed Se eu combar nele Se eu conseguir combar nele Ele vai embora Ele vai embora Simplesmente assim É bem fácil eu estar derrotando ele Só que o problema é eu pegar ele Entendeu? Cada um tem suas estratégias Tem gente que gosta de bastante vida Tem gente que gosta de 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 Que é mais forte que eu Até Eu tenho uma força A cacuja Eu não demorei muito Porque isso aqui Eu consegui mais ou menos Em um dia Eu consegui Mas eu fiquei bastante tempo jogando E Isso é rápido Enfim Eu espero que vocês tenham entendido Deixa nos comentários Qual que é o RC de vocês Se vocês estão com medo De estar trocando isso aqui Porque vocês vão perder o RC Lembrando que o RC Não interfere na sua força Então tipo Tanto faz Tá ligado Se você tem Bastante RC O que importa Nesse jogo É o level O RC Só vai influenciar Pra você ter a Kaguni Lógico que Tem Kaguni nível 1 Ela é mais fraca Nível 2 Isso é meio que óbvio 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 Mas enfim Hum Eu espero que vocês tenham entendido Vamos continuar aqui Vamos batalhar Deixa eu ir Ai o mano Ai como é que Esses caras estão Estão tudo pandinho Estão Estão tudo pandinho Bonitinho Deixa eu ver se tem alguém Eu queria atacar mesmo Da CCG Hum Eu não queria estar Atacando Outras pessoas não Mas enfim Deixa eu Deixa eu Deixa eu falar Deixa eu Fechar o chat aqui Enfim Vamos continuar aqui Eu quero estar upando o pão Esse cara aqui é quem? Não sei Mas eu vou passar nele Foi embora Ele foi embora Rapaz Vamos fazer uma Vamos fazer uma festa aqui Vamos fazer uma festa aqui Vou falar aqui ó Vou falar aqui ó Bora Eu contra Aqui ó Eu 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 contra todos Finalizar O vídeo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Quem vai vir pro duelo Quem vai vir pro duelo Eu contra todos Isso Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Quem vai vir Quem vai vir Pode vir todo mundo Pode juntar todo mundo aqui Pode vir Pode vir Geral Geral Ah mano Peraí que eu juntei muita gente Triste 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 Eu vou Peraí Peraí Eu vou ficar igual Esse cara aqui Pronto Pronto Vamos ficar igual Só tem esse maluco aqui pro duelo Só tem esse maluco aqui pro duelo Olha O maluco O maluco é brabo Enfim O maluco é brabo Segura esse maluco aí Segura esse maluco aí O maluco tá doendo Eita Eita Nossa Agora sujou Nossa Agora Agora o negócio vai ficar louco aqui Agora sujou Agora corre rapaziada Agora corre que sujou rapaziada Sujou pro lado de vocês rapaziada Meu Deus do céu Vem aqui Meu Deus do céu Play Uia Beleza Um já vai ir Um já vai Um já foi Dois já foi Esse aqui já vai ir também Foi embora também É legal mano É legal É legal É legal demais Agora Isso aqui Vamos ver Vamos olhar todo mundo Vamos fazer a limpa disso aqui Isso aqui também vai embora E pronto Caramba Tá velando E pronto Não tô leve meu não Ainda não Ainda não Mas logo logo Vou pegar leve o meu Mas Muito obrigado mesmo Se vocês assistiram até aqui Cara Não esqueça De estar deixando o like Nesse vídeo Muito obrigado mesmo Muito obrigado Mesmo Pessoal Muito obrigado mesmo Pessoal Nós se vemos no próximo vídeo Otágos Porque agora Eu vou nessa Falou E Até o próximo vídeo Otágos Fui Deixa nos comentários Qual o próximo vídeo De rogou Você quer ver aqui no canal Tchau